Estamos aqui direto do Electronic Market, em Yusun. Vou mostrar como é que a mulher aqui conta o dinheiro. A gente vem aqui comprar direto, toda semana. Vou mostrar como é que eles vão contar o dinheiro. Esse é o jeito que eles contam o dinheiro ali. 500 paus aí, 500 dólares. Dinheiro coreano. 500,000 dólares. 500,000 dólares. É uma cara de felicidade aí.